As do IMEP estão de olho nos produtos mais vendidos no período de Natal. Brinquedos e luminárias, conhecidas como pisca-pisca, são os que mais apresentam irregularidades. Esta aqui, por exemplo, traz o plugue da tomada com o modelo antigo e proibido por lei. Na maioria das lojas no centro de Teresina, encontrar brinquedos sem o selo do IMEP é comum. O mais grave é que muitos consumidores não estão preocupados com a segurança. A senhora sabe observar o selo do IMEP, o que quer dizer? Não, não sei nem. A senhora leva o produto e não olha? Eu vou no preço, eu vou no preço. A senhora sabe, por exemplo, que um brinquedo como esse, sem selo, ele apresenta risco para o filho da senhora? Não sei, a gente sabe, mas é aquele velho ditado. O brasileiro só fecha a porta depois de roubar, né? Eu não observo, não. A senhora não acha importante? Não, achar importante é que a gente vem com uma correria grande, sabe? A gente sai de longe, que a gente vem, aí a gente não tem como nem observar e sair. O selo do IMEP significa dizer que o produto passou por uma avaliação rigorosa de segurança. É uma garantia para o consumidor que está levando o produto para casa. Todos os anos, milhares de acidentes são registrados. As crianças, geralmente, são as maiores vítimas dessa falta de padrão e segurança. O IMEP classifica o produto de acordo com o nível de acidente, né? Produto que não tem nenhum dano, o IMEP não certifica, mas os que causam mais dano, por exemplo, na parte elétrica, como nós estamos vendo, pisca-pisca, e os brinquedos com os acidentes com as crianças. A operação natal do IMEP vai acontecer até a próxima sexta-feira. A loja que for flagrada com produtos irregulares vai ter a mercadoria apreendida, além de levar multas que variam de 600 a 3 mil reais. A fiscal dá uma dica importante na hora de levar o produto para casa. Primeiro, ele tem que ver se está com o selo do Inmetro e o laboratório que fez o teste. E também ele tem que ver qual a origem desse produto, se tem a razão social, CNPJ. Porque caso ocorra algum acidente com a criança, o pai pode responsabilizar esse distribuidor perante a justiça. Se ele não encontrar o selo, ele pode denunciar para o IMEP, lá no nosso telefone 3229-1702. Não precisa se identificar, só dá o endereço e a gente vai ver se o produto está ou não, conforme.